Eu só vou falar uma coisa, hoje tem Clube Select e vamos tentar mitar, vamos escolher um e rodar. Também temos box de GP para tentar deixar essa continha aqui da Master League um pouquinho mais forte. É cara, que ela já está bem forte. Então vem comigo e vamos fazer Packing Opening, bora lá. Fala moçada, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o André, estou começando mais um vídeo para o canal. Galera também com o Pads 2020 Mobile. E se você é novo por aqui, gosta de Packing Opening, gameplay, cara, deixa aquele like, se inscreve no canal. E também aqui embaixo está meu Instagram, arroba Carvalho Play. Eu estou sempre trocando aquela ideia com vocês. E vem comigo que hoje tem Packing Opening. Cara, estou aí com 181.000 GP, 300 moedas do MyClub e vamos rodar em um Clube Select. Também vamos renovar aqui com esse garotão, Forlan e Fernando Toys, porque esses caras são mito, velho. Esses caras são mito. Então vamos lá. Está aqui, vamos voltar. E é isso. Temos aqui dois empresários de Clube Select. Temos o Chelsea e o Manchester City. Depois a gente escolhe um para a gente rodar. E é isso. Vamos rodar logo isso aqui. Cara, da boxe lá tem uns jogadores bem interessantes. Goleiro, zagueiro. Ó! Ah, se viesse da Itália, Donnarumpa... Mano, Donnarumma a gente ia evitar muito. E cara, fala aqui nos comentários. Quem foi que vocês tiraram esses dias? Qual foi os jogadores que vocês tiraram? Vamos aqui, ó. Bora lá. Gold. E a gente vai em busca de goleiro hoje. Sim! Dele, Donnarumma. Ele está na boxe dessa semana. Vamos ver se a gente consegue tirar ele. Olha, falando em goleiro, a gente já tirou um. Só que não é o que a gente queria, né? Então, seguinte. Vamos vir aqui na boxe. E a boxe é bem legal, cara. Bem legal mesmo. Ó, os principais jogadores daí. Neymar, eu já tenho. Então, eu não tenho interesse. Se vier Mbappé, show de bola. Se vier Noé, muito bom. Cara, Noé é muito bom. Quem daqui, se vier, vai fazer muito bem para o nosso time? Ah, cara. Daqui eu quero um. Tem um daqui que eu quero. Esse daqui, ó. Do Naruma. Na minha opinião, é o melhor goleiro do game. Mano, para mim, é o melhor goleiro do jogo. E se eu tirar ele, com certeza vai vir para o meu titular. Para o meu time titular. Fala aqui nos comentários. Qual é o seu goleiro preferido? Qual é o seu goleiro preferido? É isso. A gente vai atrás de Donnarumma. Então, vamos aqui, ó. Vamos colocar 25 mil GP. E vamos tentar tirar Donnarumma. Foi para a Inglaterra. Quem é que vai vir? Bola Gold. Camisa 28. Nossa. Apareceu ali mensagens. Vamos colocar aqui em não perturbe. Porque a gente não pode receber mensagem, né, garoto? Olha isso daqui. A gente tirou dois golds e um bola prata, cara. Ó. Bruno Maranhes. Esse aqui é ex-Atlético Paranaense. Muito bom. Esse garoto aqui joga para caramba, velho. Joga muito. Então, vou apertar aqui em próximo. Vamos aqui outra vez. Vamos lá. Nós temos aí mais quatro... Seis chances. Mano, manda um Neuer. Não. Bola preta. Quem é? Camisa 10. Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho eu já tenho da temporada passada. Quer dizer, temporada passada não. Eu tenho ele destaque. É, tenho ele destaque. É, esse aqui não vai fazer tanta diferença. É bom que eu uso esse aqui para transformar em preparador e pegar o outro. Bora lá. Mais uma tentativa. Mano, eu quero... Opa, em Guaim não, cara. Em Guaim. Que isso? Em Guaim não. Donnarumma. Eu quero Donnarumma. Vamos lá. Vou apertar em cima do último goleiro. A magia do goleiro. É esse. Aí só falta dinheiro. Contratar. Bora lá. Itália. Não é. Holanda. Quem é que vai vir daqui? Camisa 7. É o brasileiro. David Neres. Eu já tenho esse carinho nessa conta. Sim, já tenho. Kimpembe também eu já tenho. Não, tenho não. O primeiro Kimpembe. É isso. Temos aqui mais quatro tentativas. Aqui. Nessa box. Bora lá. Fala aqui nos comentários se você tirou alguém nessa box. Alguém bom. Espanha. Pode vir. Bola gold. Quem é? Camisa 20. É o Asensio. Isso. Tá aí. Asensio. E o Pedrinho do Corinthians. Tá aí. Pedrinho. Temos ainda mais três tentativas. Vamos lá. Donnarumma. Vem agora. Itália. Bora. Bora. Bola preta. Mas não é ele. Camisa 14. É o centroavante. Mérteis, é? Isso. Mérteis. Tá aí. E o goleiro que a gente apertou? Veio. Bacana, hein? Konami. Bora lá. Duas bolas pretas já na cartola. Na cartinha. Donnarumma. Vem pro meu time, cara. Já temos mais duas tentativas. Donnarumma. Vai vir agora. Bora. Itália. Bora. Donnarumma. É agora. Hum. Da Juventus. Mais a bola gold. Ah, cara. Que dira. Que dira. Ó. O Pitbull veio também. É isso. Última tentativa. Última chance pra gente tirar. Donnarumma. Mano, o Donnarumma poderia ter vindo, né? Poderia ter vindo. Tá. Vou apertar aqui em cima do Manuel Neuer agora. O que vier tá valendo. Neuer ou Donnarumma? Um dos dois. Se vier, pode muito bem entrar no nosso time. Bora lá. É agora. Não é. Foi pra Espanha. Quem tá aqui? Camisa 7. Já sei quem é. É o gol de... João Félix. É isso? É isso. João Félix tá no time. Ó. Nossos outros. Não foi tão legal assim, não. Agora é a hora da gente imitar. Vamos tentar tirar alguém bom. E aonde que eu vou escolher? Aonde que eu escolhi? Sim. Manchester City. Daqui tem jogadores muito interessantes. Como é o caso aqui, ó. Do Bernardo Silva. Que fica 78 na ponta. E de meio atacante. Então, a gente vai, sim, tentar pegar ele. Quem daqui a gente pode pegar que pode ser bom pro nosso time? Ó. Esse aqui, ó. De Bruyne. A gente tem ele normal. Se ele vier a destaque, a gente transforma o outro e prepara esse. Muito legal também. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Lateral. João Cancelo. Muito bom. Então, se vir é legal. E é isso. Acho que nossas opções são essas. Bora lá. Vamos tentar contratar e ver quem a gente vai tirar. Mano. Eu não vou não... Cara. Eu quero que venha um jogador bom. Que a gente vai usar. Perna direita. Vamos lá. Camisa 16. Ah, o Rodri. A gente pode usar o Rodri, cara. O Rodri é bom? Eu confesso que eu nunca joguei com ele. Fala aqui nos comentários. O Rodri é bom? Porque se for legal, a gente pode usar. Eu confesso que eu nunca usei o Rodri. Mas tá aí. Vamos lá. Outra vez. Contratar. Bora. Inglaterra outra vez, né? Claro. Vamos ver. Outro Rodri? Não. Camisa 10. Ah, o Agüero. Aí sim. Agüero. Tá aí. No time. Agüero. Sérgio Agüero. Temos a última tentativa. Essa é a última. Corame. Manda alguém. Bom. De preferência o lateral. De preferência o lateral. João Cancelo. Bora. É o mesmo, né? Camisa 30. Não é. Ah, é o zagueiro. Otamendi. Mano, o zagueiro não é muito lá essas coisas não, cara. Não é mesmo. Deixa eu dar aqui uma olhada. Mano, eu não gosto de zagueiro baixo não, velho. Não gosto mesmo. Se bem que ele pode jogar de lateral, né? Mas não é lá essas coisas não. Cara, vamos dar uma preparada aqui no Rodri. Vamos lá. Tá aqui, ó. Rodri ou Agüero? Mano, acho melhor a gente evoluir primeiro o Agüero. O Agüero pode ser um cara muito útil no nosso time. Vamos dar aqui uma preparada no Agüero. Ele fica 98, né? Então, vai ser um ótimo reserva pro nosso time. Ótimo mesmo. Vamos ver. Tá 97 Agüero. Vamos lá. Vamos terminar de preparar aqui o Agüero. Eu tenho vários jogadores aqui que pode dar pra terminar de evoluir ele. Vamos lá. Colocar 12. Transformei vários centroavantes. Vamos ver. Ficou 98. Mas o foco é deixar ele full. Vamos aqui, ó. Vamos bloquear ele aqui. Já logo o detalhe do jogador. Vamos dar uma olhada. Ó, finalização 98. Muito boa. Velocidade boa também. Contato físico não é lá muito assim essas coisas. Mas é um jogador legal. Resistência 84. É, cara. É isso. De pouco a pouco a gente tá deixando nosso time bem mais forte. Vamos colocar aqui, ó. Sérgio Agüero. Ah, aí o Sérgio Agüero pegou uma pedreira pra... Porque, ó. Tanto o Cristiano Ronaldo como eles são centroavantes. Então, mano. Vai ficar difícil pra ele entrar, né? Mas a gente dá um jeito. A gente vai dar um jeito nisso. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí do Back and Open. E nos próximos vídeos a gente faz uma gameplay aí com Sérgio Agüero. É isso. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. E fala que foi o que vocês tiraram, né? É isso.